Tem amantes da EQ no chat, cara. Não mora pra ter amantes da EQ, tem gente querendo zicar a nós. Vamos tomar no... Não, não, é que o barulho sabe ele e ele sai do bote. Já tem o vídeo? Já. Já tem o bolo. A gente vai pegar o gato, 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 o gato. Já tem o bolo. Bora. Bora. Pô, é pra ter voltado, já apareceu pra mim que voltou, pô. Tô pronto. Pô, é caralho, o que aconteceu que essa porra não voltou ainda? Pô, é bom, então sim, pô. Tô me vendo aqui, caralho. Pô, tá todo mundo aí já? Já. Beleza. Cadê o montão? Dito isso, agora eu vou fingir que eu não estou fazendo live e é isso aí. Obrigado a quem colou aí, vocês fiquem à vontade pra assistir. Vão bora. Ué, mano, tá cada um com um lado, pô. Pula pra cá, Antônio. Calma, caralho, calma. Jogadeira, pula pra cá. Eu não consigo pular. Agora não. Pronto, eu tô tentando ficar já, Guibão. Pronto, Guibão. Vamo me mandar rei. Calma, sim. Família. Vamo bora, fechou? Bora! Bora. Vamo, caralho. É agora, cuzão. Vamo bora. Vamo começar atacando, tá? Aham. Vamo lá. Só a montanha vai fazer a kill de Y mesmo? Então fechou. Y. Tô perguntando, pô. Tô perguntando, cara. É isso mesmo, né? Vem, essa é a ponte. É isso, tropinha. O que vale a gente se divertir também, tá? É isso, cara. Não, claro, claro, João Guido. Você é um cara sábio. Eu vou me divertir muito dando na cara, mano. Olha a moça! Você vai se divertir muito dando, Guibão? Que isso, cara. Escuta, 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 família. Escuta, escuta. Mesma composição que eles pensaram. A mesma composição deles. Estão igualzinhos. A gente só tá com a comp diferente por causa da questão do chamber e o outro. Eles estão com dois controladores. Vamo trabalhar a informação, quebrar e tirar a info deles. Eles não vão ter info da nossa dentro. Certo? Não vão ter info do nosso fundo. Então, mano, vamo trabalhar em cima disso. Eles vão avançar. É natural que eles querem avançar. Fechou? Vambora. E o pistol, João Guido? Como é que eu vou fazer a info? Seguinte, vamo... A gente vai fazer a minha parede no fundo daquela... Onde tem aqueles dois lados, tá ligado? Eu vou fazer a smoke lá. Tem os dois lados. Vamo tirar a informação deles. Eles não vão ter certeza que a gente vai ter passado ou não. Eu quero ver a reação deles. A race bem provável que vai tacar granada e tacar... E jogar pra aquele bom. E o chamber, eu acho que ele vai ficar meio. Então, se for abrir meio, banga e tumo tudo. Fechou? Vamo pegar a info das duas pontas e ver onde que a gente consegue trabalhar melhor. Aham. Mas eu quero mira grudada. Grudada é grudada. Não é pra afastar. Eu acho que esse tíber aí, ele vai querer abrir no C. E se ele não ver ninguém, ele vai avançar. Eu também acho. Ele pode ficar daquela direita naquela caixa lá. Pode avançar pra direita ali, bem na entrada. Vocês querem que eu dou um palpite? Pode, pode falar. Fala só. Eles vão jogar na chamber e sky no começo. O chamber vai ficar cravado. Se não acontecer nada, vai vir o passar do sky. Se nós esperar isso aí, nós avançar devagar no bombe, cara. Perfeito. A gente vai comendo pela direita deles. Eu acho que tá. Na raiz também na ata, mano. É padrão. Ah, eles devem fazer esses três, então. Mano, se alguém me der a xerife, comprar uma xerife e me dropar no primeiro round, eu vou dar na cara do chamber abrindo o C. Mano, eu só não vou porque eu quero jogar com dois pássaros, velho. Vambora, família. Pra se matar? Ih, tem um lá que caiu lá. Não, não. Não, eles vão falar alguma coisa. Não carregou o jogo dele ainda. É, não. Aí, botam só. Vai esperar carregar. João, goleiro, vamos lá. Peraí, vamos tomar um por aí. Aproveita agora, pô. Vamos lá. Toma aí. Foi, 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 foi. João, goleiro. Ainda vai fazer como? Dois C? Dois marcando ponta C? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar pra A, que o Antônio falou. Ele tá achando que vai ficar o chamber e mais um cravado, que é a Sky. É, vai ficar dois cravados nessa A. A gente vai fazer minha smoke e vai ver a reação deles. Só isso, Jota. A gente vai esperar e trabalhar em cima do que eles vão fazer. Peraí, você vai fazer a smoke e é a parede, pô. Vou fazer a parede, a smoke. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vocês estão vendo? Eles não vão ver nossa passagem nessa A. Eles não conseguem ver. E eu vou fazer outra parede que vai varar tudo aqui nessa B. Vai chegar até aqui, ó. Toma aí, ó. Tá ligado? Tudo varar. Só esperar um tempo pra começar e a gente ver todas as informações que a gente fez. Pô, eu achei que já era o freeze do round, cara. Tô maluco. Vamos embora, tapinha. Deixa passar. Vamos embora. 5 segundos. Cuidado com a granada da Raze aí, viu, véi? Não avança, pô. Não avança. Deixa só o jomboleiro fazer a smoke. Não é aqui, mano. Pode passar. Avança. Sem barulho. Pera. A Raze tá por acaso. O chamber tá pro A. O chamber tá pro A. Acabou, acabou. Chamber tá pro A. 2 bater, né? Aham. Quer voltar? Volta, volta, volta. Volta, porque eles estão emocionados. Vamos bater B. Calmei, calmei. Vamos pra essa C, véi. Vamos pra essa C. Vai, 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 Jô. Vai, Jô. Pode virar. Eu vou pegar a info aqui do B. Sky avançada C. Pode ter um cara colado aqui. Nossa, eu errei a porra do pássaro. Vai se foder. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tô indo, tô indo. Tô sem bang, véi. Fiz bosta. Smocaram já? Já. Tem bang? Aqui a HE vai entrar fundo do bomb. Nossa, tô cego. Calmei, tô dentro da smoke. Sai agora. Tem cachoeira, tem cachoeira. Tem outra base. Eu vou pegar a info da cachoeira daqui 3 segundos. Tem fechado. Tem uma curinha aí? Uma curinha? Tem. Ai, Jô. Eu vou pegar a info da cachoeira agora. Cachoeira tem dois. Cachoeira tem dois. Joga cruzado. Passou um cachoeira, passou outro. Um de vida, um homem. Ai, caralho. Pinei. Ah, a Sky tá menos 50. A Sky tá menos 50. Tinha três cachoeira, mano. Tinha três cachoeira. Rapaziada, eu fiquei com um de vida. É isso, Jotinha. Pelo round, Jotinha. É isso. É pra manter o vídeo. Então, nós já vimos que a Sky joga pro C. Então, é isso aí. Vambora. Vem aqui que eu vou quebrar o Timber na C. Eu vou quebrar o Timber na C. Ele vai abrir aqui. Fica alguém com o Gibbon lá de precaução? Eu vou. Fica. Vamos montar aí você. Vamos marcar. Ou, não vamos desesperar pra entrar, porque eles estão com arma melhor de perto que nós. Se estiver forçado, óbvio. Vambora, caminhando. 100%, tá? Quer que eu faça o passo pra você abrir? Calma. Suave. Rush B, Rush B, Rush B, Rush B. Rush B, sai, 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 sai daí. Marquei, marquei. Mas eles vão voltar pro Rush? Vamos entrar pro nome? Tá, os dois ali, os dois ali, os dois ali. Um já leva o HS, que o Joy leva o HS. Tá menos 90, tá menos 90. Boa. Boa, 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 mano. Boa, boa. Bora. Pega o Spectre, monta aí. Boa, pegou. Alguém tá com o Sheriff barra Ghost? Não tenho. Gibbon, dropa Ghost pra mim? Forçado, Deus, minha família. É, agora é? Vou tentar quebrar o Timber aqui de novo. Depois não é joga. Ele vai dar a cara aqui em algum momento. Fechou. Você quer que eu faça a Bang pra você entrar, Ugmon? Não precisa não, velho. Vai ser uma só. Tá, tá. Vou confiar no C então. Vou jogar aqui junto com o Jongoliro aqui. Vamos marcar aqui, Jongoliro. Vamos marcar de novo. Vai ser 4 minutos. Vamos esperar uns 10 segundos de novo. Vamos esperar uns 10 segundos de novo. Vamos gol aqui na C. Cuidado. Trava a mira com o Igbo. Tô cravado. Eles tão recuados, eles tão recuados. Smocou aqui já. Bora voltar pro CA entrar com tudo? Vem, vem, calma. Vai tacar aí. Capaz que tá avançado, tá? Calma, carrinho. Calma, 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 calma. A gente vai entrar na B. O contato vai ser curto na B. A gente vai comer por aqui, tá? Escuta, Calma. A gente vai comer por aqui. Eu quero que vocês avancem. E a gente vai comer pra B. Calma aí, calma aí. Capaz que tá cravado. Foda que tem que quebrar o bagulho, né, mano? Nossa, fez barulho. Mano, certeza que vai ter um aqui, ó. Escuta aí três, mano. Vou bangar pra dentro do bomb. Errei o bang. Nossa, o bombe é bom. Vou fazer outra. Ou, vocês querem que espera? Comei, 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 comei. Banguei dentro do bomb. Vou fazer cachorro aqui pegar info. Não tem nada nem smoke, nada aqui. Cuidado em cima. Mano, eles tão tudo recuado. Cuidado aí. Mais um, mais um. Junto com aqui o Joy. Junto com aqui o Joy. Junto com aqui o Joy. Ele comeu o Link B aí, mano. Caralho. Hum, caralho. Tem outro aqui. Granada aqui. Link B. Ai, velho. Abriu. Nem sei de onde eu tomei. Lá em cima já tinha. Você ouviu? Família, vocês coberam o Joy. Kung B. Bom, o que que aconteceu? Eu comi junto, cara. Mais um pouquinho. O que que aconteceu aqui em cima? Não. Ai, mano. Não podia ter errado aquela Bangue ali no Bomb, não. Relaxa. Tá sossegado. Eu vou fazer os caras nem escutarem no E-passão. Eles tão esperando. Eles tão esperando. Vamos fazer um avanço aqui. Vem cá. Os caras tão esperando pra atacar a HE. Eles não atacar a HE rápido. Se a gente comer no Shield, a gente pega ele de surpresa. Eu quero a Bangue rápida aqui. A gente vai comer rapidá. Certo? Você quer a Bangue aonde? Que bom. Calma. Espera. A gente vai comer aqui pra direita. Vai entrar três árvores, dois aqui pra direita. Mas entra no Shield. Entra no Shield aqui primeiro. Espera. Calma. Espera. Espera. Espera a ganha. Come no Shield. Eu tenho Bangue pra esquerda. Se pedir. Guibão, tá avançado? Sim. Ó, a Raze recuou agora. Ela vai abrir daqui a pouco pra picar. Crava aí, Guibão. Crava aí que é sua. Valeu. Tem robô do Chamberlain da árvore, viu? Tá recuado no Bomb. Meu pássaro não pegou nada. Quer fazer um fake árvore? Pode abrir, pode abrir. Eu vou parar aqui. Vai estar pertinho. Eu tenho pássaro pra entrar. Vou fazer lá no fundo. Fala lá no fundo. Fala lá no fundo. Dois no fundo. Dois no fundo. Vou plantar. Me dá cover. Ah, eu tenho no Chamber, mano. Ele cagou muito, viado. Ai, mano. Eu vou ser daqui. Oitenta do Chamber e oitenta da Raze. Tem três aqui comigo. Oitenta do Chamber ainda. Tem três ali, Alicate. Tá o três junto. Ah, tá o três junto. Tem três junto, calma. Ai, mano. Quase que eu fiz uma pra Deus ver, velho. Oh, eles estão segurando muito o T. Muito, muito, muito. Eles estão deixando pra recuperar aqui, mano. Uh, então. A gente tem que jogar todo mundo junto e cruzar a meta. Calma aí, calma aí que o... Ah, mas agora não adianta. Vocês têm semi? Tem. Tem. Mano, a gente tem que trabalhar em cima das infos dele, mano. Deixar eles com o cusco. Fechou? Uhum. Vamos trabalhar em cima das infos dele e deixar a Raze gastar a HE, mano. Avança a ponta. Só isso. Espera. Vamos jogar na calma e na paciência. Espero que os dois pontos aí, mano. Espero que a avança não. Mano, e se não é jogar pra essa B agora, João, vou deixar se fazer aquela parede lá. Aproveitar com esse M mesmo. Só marca aqui, hein? Vamos ver o que acontece. Pegou a Info C. Eu tenho o Bang pra abrir meio. Jogodeiro, faz a parede. Tem que colocar a parede, tá? Cala. Atrás da parede não tem nada. Bang do homem. Tem crise aqui, mano. Caralho, jogou muito. Jogou muito. Vamos, vamos, vamos. Começa no C. Pode comer, pode comer direto. Confia no C, confia no C. Faça a bomba, faça a bomba. Eu vou bangar a CT, eu vou bangar a CT. Recuo a CT. Bantei aberto, bantei aberto. Joga de fora. Eu tenho ult, rapaziada. Calma. Cruza a mira bomba, família. As costas é todas minha. As de cura. Hum, buceta. Tenta, deixa a minha aqui. Deixa o meu robô costa ali, Cate. Posso sair das costas aí. Cata, tá. Caralho, família, joga a coisa. Poxa, o goleiro nem falou pra recuar, viado. Tem o Bang pra abrir, calma. Oi, tem a atação. Clicou. Tá aberto, tá aberto. Tá os dois, tá os dois. Não, tá defusando. Calma, calma, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Vambora. Jogaram muito, Jotinha. Jotinha, você jogou muito, Jotinha. Puta que pariu, velho. Que kill, velho. Nice. Muito bom, tropa. Vambora. Não, hot, família. Vambora. Gru bom. Eles estão meio quebrados, viu, velho. Tem um cara com 2k, outro 3200. Família, eu vou entrar um pouquinho mais na mira, tá? Vou fazer as paredes padrão, mano. E vou tentar... Vai entrar nessa cena minha ult aqui. Vem na cena minha ult. Ó, tô sem lobo pra jogar esse round, tá? Na verdade, na verdade, eu vou jogar sem colete 2. Se eu sobrar, eu tenho lobo pra jogar no time. Vou junto com vocês. Só fazer um negócio aqui. Tá. Espera aí, irmão. Volta no shield, volta no shield. Eu tenho um bug pra trocar, eu tenho um bug pra trocar. Eu mais caí no fundo do bomb. Tá, eu vou pegar a infe com o lobo, calma aí. Ah, é o spot, é mal. Vai junto, vai junto. Não tem... Não tem nada, cachoeira. Tem CT, CT, CT. Aí esse cai, Gui-Vou. Esse cai, Gui-Vou. CT, CT. Gui-Vou, eles vão jogar no... No retail. Tem o plantar fechado, mano. Eu vou fazer bug CT. Tem CT perto. Tem o plantar fechado. Tem CT perto. Mano, o homem aí na choeira, dog. O Jotinha, infelizmente, você tá fudido aí. É. Você plantar fechado, né? Ah, mano, ainda fiquei. Vai mal. Valeu. Família, seguinte. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem que cruzar a mira dentro do ponto. Senão, não vai dar. Se a gente jogar pra fora, tem que jogar um bocado fósforço. Ô, João Boleiro, os caras usaram o T-Out da Killjoy, pô. Se não ele ficasse lá dentro, era latada, pô. Então, não deu tempo de recorça. Vamos ver, né? Relaxa. Vambora. Outro eco. Vamos tentar bater, mano. A gente tá entrando um pouco na mira, velho. A gente tá... Mano, os caras lá estão suados. Os caras lá estão... Ficando, não. Montanha, me dá spike e joga marcando. Ô, João Boleiro. Ô, João Boleiro, não. Montanha, montanha, montanha. Joga pra trás e me dá spike. Ah, nem se... Joga pra trás, joga pra trás. Joga com o seu robô aí. Razer no Bomb. Eu tenho bug pra entrar. Isso não é comer essa smoke pra direita aqui, hein? Junta aqui, vamos comer essa smoke junto. Fiz. Fiz. Tá recuado. Tem um cara fundo do Bomb. Tem um cara fundo do Bomb. Tá. Passou o Bomb aí? Passou o Bomb. Passou o Bomb. Passou o Bomb aonde? Vai. Tá no Bomb. Calma, rapaziada. Na boca, na boca. Ficou na boca aqui. Vai, 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 vai. É. Vai, vai. Valeu, valeu, valeu. Família, eles tão jogando full rebake. Eles tão jogando na gente, velho. Mano, eu tô falando que o cara tá no fundo do Bomb, mano. Mata o cara em vez de plantar primeiro, velho. Eu tenho que arrelar. O cara, ele simplesmente, ele saiu de lá, mano. Era só matar ele, mano. Família, é o seguinte. Mano, o Beocley, dois indo em cima dele ali, eu acho que não era boa. Se tivesse os quatro ali no meio do Bomb pra ter que trocar... Não, 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 não. Questão é o seguinte. O que que a gente tá falhando? Os caras tão vivendo o Bomb e a gente tem que jogar retaque. Vamos encontrar um jeito de jogar retaque. Vamos se comunicar mais. A gente precisa se comunicar mais pra jogar esse retaque. Ó, eu tô aqui. Putz, cruza aqui comigo. A gente tem que ir bocá pra jogar esse retaque. Se a gente for jogar na bala, a gente vai perder essas questões, mano. Montanha, deixa os bagulhos marcando costas, velho. Espera, mano. Já tá acabando tudo, sim, né? Tô varando tudo. Não, 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 Rekarra. Joga pra... Tem que jogar um bocado meio. Vou jogar atrasado sim. Já tinha sete spikes. Eu tenho bug por dentro do Bomb. Tem, 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 tem. De bom, tá só. Em cima, pataia, parede, mano. Parede comum. Ai, o chamber passou, velho. Ele vai comer a mesma coisa. Boa montanha. Chamber tá aqui, velho. Boa montanha. O chamber tá em cima. Tá, velho. Vamos até você. Ah, não. Calma. Boa, João Goleiro. Caralho. Vamos, caralho. Vamos, porra. Boa. Vamos. Nice. Mano, eu tenho o root, velho. Mas não sei que entrar nessa. Ô, ô, João Goleiro. Você só esqueceu o detalhe. Porque aqui tem o agulho que vai pra baixo, vendo. Eu tenho que fazer mais alto. Vou fazer... Subir na parede. Pior que o Guibão só morreu por causa dessa bosta. Guibão, você tá sem shield. Você tá sem shield, Guibão. Boa. Camilo, eu vou jogar atrasado sim. Calma aí. Avançado C tem varando. João Goleiro, ficou presto na smoke, viu? Tá. Não teve como. Não, tá suave, tá suave. Tô... Tô quitando. E cravar aqui, hein? Miada, miada, miada. Levou dois tiros. Avançado C, avançado C. Mano, eu vou lutar, foda-se. Não, espera, espera, espera. Calma, calma, calma. Não faz barulho ainda não, voltando. Você tá marcando aí, né, jogoleiro? Tem um voltando, tem um voltando, tem um voltando, calma. Na hora que você explotar, eu vou abrir. Renovou a smoke da B. Calma aí, jogoleiro, fica de lado não. Tá, ele tá bem recuado. É... Se quiser, eu jogo pro A aqui com você, Guibão. A gente vai jogar pra C, a gente vai jogar pra A. Avançado aqui, dois da B. Pera aí, espera aí. Vem, tá cravado. Calma, Guibão. Ó, eu tenho uma bug pra fazer. Eu tenho uma bug pra fazer. Calma. Quer que eu faça pra esquerda ou pra direita? Fiz pra esquerda. Tem atrás do bomb, tem atrás do bomb. Árvore aí, árvore, árvore. Boa. Tem 14 da Raze, mano. Tem que bomb, tem que bomb. Fundo. Ó, a costa, a cara, ninguém olhando. Tem costas, costas, costas aqui, ó. Eu tô, 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 eu tô. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tá aberto, hein, família. Eu vou coisar seu. Não explotou seu. Eu tô queda, eu tô queda, eu tô queda. Tá exposto pra parte ali, Guibão. Não tô não, não tô não. Não tira a cara, tira a cara que eu põe de costas. Ai, caralho. Boa. Boa, mano. Eu tinha visto que tava exposto, eu voltei, Guibão. Acho que não dá pra me ver mais, não. Eu fiz o logo justamente pra limpar ali. Aqui, ó. Família, é o seguinte, ó. Eu peguei estilo da play, pede pausa. Próximo intervalo, se a gente fizer ou não, a gente vai pedir pausa, tá? Vai tá. No próximo, né? Isso, já pede. Peraí, dropa uma pra mim, dropa uma pra mim. Goleiro, dá pra ir, goleiro. Eu não vi que você tinha dinheiro. Montanha, pede pro dog. Não sei. Alguém compra, goleiro. Compre, goleiro. Ó, a Sky não espotou ninguém com o pássaro. Sky não espotou ninguém com o pássaro. Bora pra Sky, outra, 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 outra. Dá. Nossa, eu tô com 10 de vida. Eu vou bangar dentro do bombe. Vou acabar o ver, né? Tem alguma coisa, cachoeira. Ficou muito cego. Foi mal, foi mal, foi eu. Mano, me ajuda, velho. Dois sentidos. Tem dois cachoeiras. Os quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Tenta voltar. Não tem como eu voltar. Não? Vou voltar por ele. Não, não, não. Entra aí, entra aí. Tem que ir aí. Pô, os quatro estão aqui, João, goleiro. Posta assim. Boa, pegou. Calma. Tem dois cachoeiras e um CT. Bom, tá clero. Dois CT. Abre família, vamos. Não abriu por um, não. Dois esquerda, não. Não abriu por um, não. Dois esquerda, não é? Valeu. Que merda! Gente, seguinte, o Guibão tava sozinho pra race. Pede enterro. Seguinte. O barulho tá faltando smoke agora. Segura. Não é smoke, montanha. A gente tá tirando com informação deles. Eles não tão tendo smoke pra gente ir, exatamente. Eles não tão tendo smoke nas duas quartas. Qual que foi a questão? O Guibão tava com a Spike. Tinha dois no CT. O Guibão abriu de mira sozinho, gente. Ô, João, goleiro. Ali, velho. Ó, ó, rápido, rápido. Tinha dois CT, tinha dois cachoeiras, mano. Se abrisse pra plantar ou pra qualquer coisa, os caras iam estar travados. Não, eu dei clima na cachoeira, mano. O cachoeira, a gente deu clear. Eu peguei a info com o Lobo, cara. Família, não discute, não discuta. Não vamos discutir. Não vamos discutir o lado passado. Seguinte. Os caras tão virando rápido. Eles tão jogando na calma. Eles tão pegando informação. O time pera avançou aqui. Eles não dão a cara na A. Eles não dão a cara na C. Eles jogam em cima da informação que a gente tá dando. E a gente tá dando o quê? Rush, vamos avançar. Rush, não tá tendo volta. A gente não fez um fake. E o que a gente comprou na B não deu certo. Porque a gente não entrou junto. Eu tô lurkeando. Eu tô jogando costas na paciência. Eu preciso de o quê? Vão entrar quatro no ponto. Fica quatro contra cinco. E mantém, mano. Eu tô costas. Vamos jogar só na paciência. Cruza a mira e faz junto. O Ibão tava jogando sozinho. A gente abriu. Vocês tinham os dois lá pra cá, mano. Entendeu? Joga na calma. Ai, Zeco. Não é pros Zeco aqui, não? É. Echo, Echo. Dropei pra três dentro. Onde eu queria. Ué. Echo. Eles tão de mira aí, então, Jota. Calma, Jota. Você tá com a Spike, Jota. Eu tô straifando só. Não tô dando a cara, não. Tá avançado. Onde que o montanho tá pra cravar? Tinha invertar a árvore. Volta aí. Acabou de fazer o carrinho aqui. Sabe que não tem ninguém. Eu já passou pra direita. Eu tenho bug pra entrar. Duas. Não, calma. Eu tenho três aqui, calma. Isso não é comido seco, hein, doido? Tem dois aqui, já. Tão tudo recuado lá. Vambora. Menos cento. Boa. Voltou em mim. Não valeu. Não, não valeu. Não, não valeu. Caiu na escada. Pode, família. É melhor não ver. Boa. Putz, o Jotinha planta era jogo, velho. Quase plantei. Bota um segundo. Eu tenho... Mano, eu tenho ult. Eu usei até agora a minha ult, velho. Dá pra comer B com a sua ult, Jota. Full B, mano. A gente vai fazer o avanço aqui, mano. Só quebrar os negócios de killjoy e comer B. Só que ele vai ter que jogar o atrasado. Vou fazer smoke, a gente sabe, mano. Come full B e joga retake. Eles não têm ult pra retake, pô. Mano, quem tinha que jogar atrasado era killjoy, velho. Calma, Ribão. Tá solto. Valeu. Valeu. Calma aí, marcou. Nós já sabemos que ele tá pra direita aqui. Eu vi o cara aqui já. Ele não tá pra direita. Ele deu o TP e voltou. Um bosta. Eu roubo da killjoy. Não quer que eu come a com a ult, não? Não, mano. Calma, olha a informação. Pega a informação comigo, Fade. Mano, tem 3 ali no B, já. Tem 3B, mano. Seu retake vai ser rápido. Peguei um aqui. Tem cachoeira. Tô cego. Cachoeira. Recuado. Lá atrás. Lá atrás, cachoeira. Lá atrás no cachoeira. Eu vou bagar CT pra pegar a info agora. Vou sair do bomb, que eu tenho um. Tem CT, tem CT, tem CT também. Putz, mano. Vou voltar. Fica aqui. Não, não, não. Espera. Não, não, espera. C. Comendo o cachoeira, eu acho. Vai comer água, vai comer água. Agora, Jotinha. Perto, perto. Mais um, mais um. Calma. Calma. Eu fechei, eu fechei. Não, 7 e 10. 7 e 10. Não abre, Antônio. Esse cara não sabe que eu tô aqui nem fudendo. Nem clicou. Boa, Antônio. Boa, boa. Boa, rapaziada. É bom? Vambora. CTzinho. Meu Deus. Ah, tá. Nossa, senhor. Guibão. Monta aí, eu, CB, não é? Guibão, Guibão. Quer fazer com a jogada da granada da Raze e o chiclete da Fade? Bora. Mano, eu vou jogar só com a info do coisa aqui, tá? Vai, tá cá aqui, ó. Espera aí. Olha. Eu jogo B? Família. No pistolzinho. Calma, paciência. Vambora, família. Vamos trocar. Vamos, na boa, jogar esse CT e suar. Cuidado com... Faz a mesma coisa que o Joy fez, por favor, mano. Cuidado com... Tem que ir na frente, Jotinha. Você tem que ir na frente lá. Sim. Cuidado com muito fake, viu, tropa? Vambora, velho. É isso. É o que é. Tá tudo igual, tá 0x0, velho. 6x6. Hum, que merda. Eu perdi o pássaro. Fechou, fechou, fechou. Fechou aqui, fechou aqui. Rota pra B e toma cuidado. Aqui tem que fechado. Joga aqui, Paulo. Mano, tem que rodar pra C, velho. Roda lá pra C. Mano, daqui... Daqui 10 eu vou fazer um pássaro aqui, pegar aí. Não tem C. É aqui. Barulho aqui na árvore. Vou aqui pra árvore. Abriu a árvore. A árvore tá fechado, Jota. Ah, a árvore não. Eu vou rodar, tá? Ou vocês querem que fique ainda? Jota, eu tô cruzado com você. Tô na esquerda. Bomb. Tomou de frenzy. Demasi, posso pegar. Eu tenho o bug pra jogar retake. Plantou. Espera. Árvore, Antônio. Vem que bom. Não amei. O bom saiu. Boa, João Goleiro. Calma. Vai ter mais árvore. Bem embaixo, mano. Tem no bomb. Mais um, deu no bomb. Eu vou fazer bug árvore. Fazer bug árvore. Leve encosta. Leve encosta, certeza. Clica, clica. Ganhamos. Nice! Vamos, porra. Bom, bom pistol, velho. Vamos. Vamos, aliza aí. Não dá cara pra xerife pra não tomar pedrada. Tá. A gente vai manter o solo C mesmo? Vai. Vai manter o solo C. Bater no bug, mano. Vai smocar a porta da A. Então, tem. Tá pronto. Goleiro. Mano. Tá, eu já... Eu vou jogar pra C. Eu vou jogar pra C. Joga. Joga dois C. Um B. Malho, eu vou jogar sem lobo esse round, tá? Família, eles vão avançar full porque é E. Não dá arma. Joga R. Jotinha, nós dois recuam pra Cachoeira, viu? Tem C pra caralho. Sabia. Já recuai pra Cachoeira. Já recuai pra Cachoeira. Tem um B, tem um B, tem um B, tem um B. Eles estão espiritados. Vai aqui pra cá. Está perto. Está perto aqui, Jotinha. Não dá cara. Dois, dois, dois. Não, rapaziada. Não avança. Spike está lá. Segura o bomba. Eu estou cravado aqui se passar na água. Ok? Ok, Jota comigo aqui. Eu treifando aí, mano. Vai que bom, calma. Mais um. Não perceba não. Vai que bom, voltou. Vai que bom, vai que bom. Vai que bom, tudo você. Ah, não vou gastar. Eles voltaram, eles voltaram. Preciso de uma corinha. Chambra aqui. Putz, eu estou indo no base. Estou indo no base, Guibão. Vem cá. Chambra voltou. Tá, eu estou indo aí, Jotinha. Eu vou pegar a Info, Guorinha. Relaxa. Mantém. Só não deixa plantar, tá? Não deixa o que você tinha. Eu vou pegar a Info para o C, Jotinha, em três. Relaxa, eu espotei aqui na boca. Cuidado para não comer o CT, Guibão. Eu vou pegar a Info lá atrás. Crava CT aqui. Os caras vão te dar piado. Está aqui, está aqui, está aqui. TP do Chambra. TP do Chambra. Está aqui também. Vamos, vamos. Boa, rapaziada. Calma, agora é armado eles. Vamos embora. Calma, calma, calma. Vamos embora. Pode ser um batidão, mano. Esses caras podem querer meter o louco, viu? Cuidado. Já dez assistências é muita coisa. Vai se foder. De novo, velho. Mesma jogada. Vamos na boa. Família, eu vou fazer a mesma parede, Guibão. Qualquer coisa eu taco o veneno lá na porta, mano. Você avança no carro. Eu fico de medo. Jotinha, deixa eu fazer o pássaro primeiro. Pássaro, deixa. Vou jogar aqui debaixo da água, velho. Espera um pouquinho. Está recuado. Guibão, vou jogar lá do CT, tá? Vai estar tudo só, bom. Ah, você vai para o CT? Fechou. Ih, caralho. Três mil anos aqui. Eu estou rodando já. Guibão, eu vou tentar passar para a área para jogar junto com você, tá? Sobe. Não sei se vai dar, mano. Eu vou parar aí, Guibão. Está solo bom, tá? Não está solo, não. Está solo, não. Estou na árvore com ele. Dá uma coisa aí. Olha bem, olha bem. Olha bem, matei a posição. Olha bem, matei a posição. Quer que vira? Ou não? Não, tem três aqui já. Abriu aqui. Ah, esse cara me varou mesmo. Agora verei, agora verei. Foda-se. Não, não, não. Não precisa, Ejota. Não precisa. Estou aqui. Olha bem, olha bem. Eu acho que vai entrar bem. Guibão, Guibão. Boa, Guibão, tira a cara. Pegou o verista deles. Guibão está bem. Pegou o info do chamber. Boa. Boa, Guibão. Eu vou ler o tira a cara. Abriu a árvore. Abriu a árvore. Olha, acertei, olha, acertei. Começou o bug, Guibão. Bug, Guibão. Calma, vem. Não, não sei o que você vai. No bomb, velho. Está dentro do bomb, dentro do bomb aqui. Plantou default, plantou default. Relaxa, calma. Vamos jogar ele dentro, calma. Eu vou dar a minha no bomb aí. Mano, calmou. Eu tenho um cachorro, calmou. Mano. Taca cachorro, dentro do bomb. Eu acho que os dois estão árvores. Pegou o vandal. Não, dentro do bomb. Ah, dentro do bomb, dentro do bomb, dentro do bomb. Não, dentro do bomb. Ah, mano. Calma, rapaz. Calma juntinho ali, velho. Calma, cai aqui, mano. Cai aqui. Não teve bomb, Guibão. Eu estava... Eu que venho. Vamos lá. Mas eles perderam três armas, pô. Calmou. Não estamos aí, não. Respira. Acontece. Vamos embora. Oito e sete. Oito e sete. Oito e sete. E bom, vou fazer smoke aqui, tá? Deixa eu cobrir nessa porra de serrão. Pode ver. Eu vou fazer smoke passada aqui. Fazer não. Valeu. Seguir um pouquinho, Antônio. Isso. Bora, vai. Tem. Tem aqui. Smocar o ar aqui. Relógio. Tem aqui. Acabei de ver. Pode passar, Antônio. Tem, mano. Eles estão querendo comer B, eu acho. Tem, tem aqui. Tem aqui. Tem dois aqui. Que bom, vira lá. Pode virar. Deixa o pulo. Entrando. Tem três lá. Mano, três. Três, 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 três mesmo. Quatro. Quatro, quatro. Tem um looker. Tem um looker. Calma, Antônio. Ai, o chamber está fudido. Chamber está fudido. Fudido a minhaada. Ai, mano, eu não errei o pássaro, não, véi. É B. É B. B, muito B, muito B. Já passou aí. Toma cuidado, Jotinho. Mano, eu tenho cura, se quiser recuar, véi. Tem base, tem base. Subiu base, subiu base. Raze base, Raze base. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tira a cara. Na mão, na mão. Quebrou meu spot Tu vai vendo barulho aqui Na minha direita Fechou Abriram agora quadrado Comeu Comeu os CT Link C, Link C Os dois CT, velho Link C também Boa, Guibão, vamo, cara Tô jogando muito, Guibão, velho, mate Pô, esqueci de avisar que eu tinha abrido, Guibão Foi mal Eu acho Você amassou, amassou o trade dele, é isso Paz, impossível jogar costas Tem dois bonecos costas dele Mano, eles tão com dois caras com dois cabos Aí eu vou forçar isso aqui Guibão, você dropou um pra mim? Pode, pode, esse round tem que ser nosso Toma arma, Jotinho, toma arma Dá pro Jotinho, Guibão Não, dá não, dá não, dá não Eu jogo de ares, pô Eu vou de Spectre, eu vou de Spectre Vai de arma, montanha Vou de Spectre Deixa o Jotinho aqui, que ele tá jogando fechado aqui, mano Às vezes ainda com essa Spectre ainda faz milagre, mano Vou ficar, mano Vou encurtar a distância, velho Tem muitos aqui, muitos, muitos Caralho, falei no chat, porra Comendo, comendo já Comeu, comeu Tô cego Mas não passou, Jotinho, não te comeu, não te comeu Tô cego Água Passou já, água Peguei Vamos, Jotinho, jogou muito Vamos, Antônio Antônio, perfeito Belo rock pra todo mundo Boa, Jota Cruza essa minha E ninguém vai entrar, fechou? Fechou, mano Agora a gente tem arma Fechou Mano, eu não vou comprar colete Perfeito, família Só, escuta, calma Eles tão com a Raze, com a ult E eles tão com o Champer O Champer, eu acho, lá Tá com dinheiro, ele vai fazer Então, a Raze vai entrar A partir da ult dela Vamos deixar ela lutar o mais precoce possível E trabalhar em cima da ult dela Ela lutar a gente como nas outras beiradas Fechou? Vamos jogar, calmo E na mesma tranquilidade Vambora Eu vou deixar o Antônio sozinho, se aonde vem Pode jogar Pra deixar, pra deixar Que coisa eu chamo Montanha, fica a B, Montanha Você não pode ter da B Tem tudo que eu vou lá, mano Tem muitos aqui Muitos aqui de novo Eles vão vir em mim Eles vão vir em mim Vai, Lutar, Antônio Vou jogar a porta cachoeira Put do homem Put do homem Mano, o Tony é Smoke O Tony é Smoke Cachoeira Peguei a Smoke Boa, calma Recua, recua, recua É, eu fiz só de perder tempo Boa, boa, boa Boa, boa Tem dois na porta Dois na porta ainda Jota, tamo cruzado, tá? Tô de melhor com você, Montanha Tô de melhor com você Chamber Boa Calma, calma, calma Boa, tio Vamos Perfeito, caralho Vamos, pô Vem na mira Família, mesmo ânimo E não é pra baixar a cabeça Antônio, Jota Perfeito É pra cuidar Essa vida deles, tá? Mano, eu vou A Raze veio com tudo Pra cima E eu falei assim Tá, foda-se Eu vou jogar aqui Mano, eu vou jogar aqui Eles não desistiram Vai ser no nosso, tá? Mano, já vem aqui, Jotinha Vamos Vem com nós Vem com nós Mano, Montanha Deixa eu tacar primeiro Ah, deixa aqui Deixa pro próximo Deixa pro próximo Deixa eu tacar primeiro Não, não, não Pode deixar, pode deixar Era pra ser agora Tem aqui Vem, vem, vem Vem comigo Tem um cara marcando costas, tá? Peguei, peguei o time libertado Vambora Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô com C, Montanha Tô com C Calma, calma que Calma que depois que o Alarmo Boku tocar Eu vou de lobo Calma, deixa eu voltar aqui Pode tecer Qualquer coisa Banga por cima aqui, Alicante Não tem aqui Não tem aqui Tá aqui Tá aqui, Guilherme Vou fazer mais um cachorro Tem, tem preto aqui Tá Eu tenho parede Eu tenho parede, tá suado Lembra, tá preto aqui, Jotinha Deixa eu trocar com o primeiro aí, Jotinha Relaxe, relaxe Tô fechado Tchau Ó, daqui 15 Eu vou bangar aqui, tá? Nada Pode ser na do João Goleiro, mano Relaxe, pessoal Não, se for na do João Goleiro Pelo menos eu consigo rodar Ai, passou já, Alicante Tá Tinha a garota O Alicante passou já O Alicante passou já Toma cuidado, base Toma cuidado, base Valoriza Vem do bom, vem do bom Calma, calma, calma Calma, atira, cara Calma Tá na água Tá na água Tem louco, Alicante Comeu o bombe, comeu o bombe Tira, cara Tá bom, tá bom, tá bom Tem info Tem info, sem tempo Sem tempo Vambo Vambora, pô Eles forçaram esse round, trampa Forçaram, né? Forçaram Eu estou sem dinheiro Vai tear de novo Vai tear de novo Vamos, que bom, que bom Ei, eu estou avançando o arco, tá? Eu chego um pouquinho atrasado Mas eu avanço o arco Ô, montanha Vem cá, vem cá, montanha Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem rápido Ah, não adianta mais, Yano Era pra fazer a da C aqui, Yano Não tem perto, C, tá? Nossa, é quatro aí É quatro aí, pô Eu estou virando Eu vou apostar que é aí Calma Aqui Não, não, eu vou ficar aqui com montanha Sai, sai, Jota Sai, Jota Vamos jogar 2x2 Vamos jogar 2x2 E qualquer coisa não é rota-bomb Sai, Jota Vou pegar info aqui pra nós Tô cravado aqui de CT, jangoleiro Tira a cara, tira a cara, hein Tá, não tem perto Passou aqui Tá aí, jangoleiro Não troca não Não parte da troca Os 40 no... Mano, vamos jogar os 3 juntos Na moral Não, Jotinha Não era necessário isso My bad, emocionei Sabe se tá perto já? Já, já tá avançado Eu tô com o menor Antônio Joga surpreendendo Ah, mano, caralho Tá bom Tá bom Tá bom Acontece, acontece, acontece Moçano, acontece Vai Pô, nós tem arma Nós tem arma, nós tem arma Relaxa, compra aí Calma, a gente tem arma E tem mais um intervalo Calma Não, intervalo nós usa Se arrochar demais, pô Mano, bate lá de novo Que eu tenho ult, dog Ô, galera Nós tinha 2x2 pra jogar Pô, não precisava ter tirado 2x1 Foi my bad Foi my bad Eu entreguei, emocionei Fiquei com medo Você quer bater? Ah, não Não bate Que bom Vou ficar cravado já dá Pudas Tira a cara Eu tô no teu trade aqui Eu tô no teu trade Fechou Pode ficar chegando Tem aqui Tem um aqui, sabe? Não sei Não, não sabe se tem só um É Daqui 10 eu faço outro, Jotinho Ou você quer fazer o seu Faz o seu, faz o seu, faz o seu spot Em 10, em 10 Tá limpo aqui, viu, moçado Eu tinha, vou deixar o C aí, tá? Me deixa aqui Vou jogar da cachoeira, tá? Vê esse biscainho aqui Vai lá pra lá Vai lá pra lá, vai lá pra lá Cuidado com o fake, João Goleiro Você tem ult, viu? Não tenha medo de gastar essa ult, não Almei, João Goleiro Eu vou fazer uma bang pra te salvar Não tem avançado Não tem avançado Não tem avançado Só na árvore Almei, recolha Recolha, recolha, recolha Jogou safe Eu faço bang pra você sair Nossa, o João Goleiro mamou, velho Mamei, mamei, mamei Não tinha... Tem ulti, eu não vou... Vê, vê, vê Tem bem, ruxou base, ruxou base, ruxou base Ruxou base? Ah, esse tá aí, meu irmão É esse aqui, é esse aqui, ó Ah, ele recuou, velho Que cara corno Guardou, hein? Tendo guardar a montanha, pô Valeu Valeu Puxa o intervalo, puxa o intervalo Puxa o intervalo Como? Puxei Família, seguinte Seita Respira Respira Vamos respirar Seguinte Os caras tão comendo todo mundo junto Foi erro meu uma vez Erro do João Vamos fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo Vamos recuar Os caras tão comendo tudo junto Respira Deixa a conta fluir Tá Cada um tá com Eu tô com quatro cem Os caras tão com dois Espera Vamos fazer um semi Segurar o bomb E vamos fingir que a gente É pra ganhar esse round Foda-se que não é mal Fechou ele pra ganhar esse round Ô, montanha Vamos aproveitar que ele vai estar com a arma de perto Vamos fazer uma brincadeirinha no B Calma Mais uma vez Olha quantas luchas a gente tem Sky A gente tem ult Da Killjoy Da Vibe Da Race Mano, C, mano Mano, C Tipo assim Não deixa eles ganhar muito espaço Tá ligado Deixa a retake também, mano Dá pra dar B também Mentira, montanha Vencer comigo Faz uns bagulho da Killjoy rápido E vencer comigo Jotinha, joga Joga no A com os moleque Eu vou comprar uma frente E jogar na árvore Eles tão varando a árvore todo round Jogar dentro do bomba, então Guibão, quer fazer Montanha, vai fazer aquela Que o goleiro falou Que é Guibão? Quer fazer aquela? Só que eu sei que vai avançar Pega uma árvore Que vai matar fácil de perto Vem rápido Vem rápido Vem rápido Senão vem que perder Mano, não dá alicate Eu tô aqui Tem muito aqui, mano Mano, tem um C Tem um C Eu tô avançado C Relaxa É aqui o Jodense Que tava aqui Recorre goleiro Recorre goleiro Não consigo, Jot Calma, eu tô aqui Cravado pra passar Vou no primeiro Boa, tira a cara Tem um homem, tem um homem Tem dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui É um pra B, mano Não dá a cara Eu tô indo pra C Plantando C Joga esse aí Joga o cara Vai atirar junto E eu rombo na cara É avançado aqui, viu? Recorre Bombe Toca spot, Jotinho Tão na esquerda Trada o moregoleiro Mais um, já tinha Mais bom Ah, valeu Ah, MP, MP, MP Rapaz, que doideira Ô, Guibão, eu abri antes da hora ali Pra tentar surpreender Eu pinei, velho Se não tinha dado muito bom ali Família 4, 4, 1 Joga retei Retei Recua e joga retei Fechou? Não vamos avançar na slide Deixa os cara ainda Recípio, 100 Só o botão dele Ai, mano, eu acertei um tiro, velho Mano, é que o joio desse tá só colocando o robô aqui e tá esperando, velho Demora pra caralho pra fazer esse passo Tem perto aqui, viu Tem mais que um Vou jogar de CT, Antônio Tá Pega no orb B Na real, vou jogar da cachoeira Acho que é bom com o BB, hein Tem mais que um na C, tá Irmão, tô me olhando no meu Peguei ninguém É, era spot aqui, Jotinho Se eu for comer B, eu tenho spawn Voltaram B Tem muitos parolos Tinha muito passo B, não sei o que não Voltaram E aí, Antônio Ué, F, meu passo não quis me falar nada Eles vão explodir em algum lugar Segura Mano, eu vou usar ult pra pegar ainda Eles vão ganhar Tem aqui, tem aqui UTI, 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 UTI Quebrou, quebraram o secret também Tem dois aqui Dois aqui De bom, rota Deixa esse bomb que foi pra mim Quebraram o secret Pra cá tem, pra cá tem, pra cá tem Ai, pra cá Fugir Bomb, onde eu tá, Antônio? Valeu Dentro do bomb, dentro do bomb Boa, Jotinha Calma, calma, calma Calma, calma O Jongoleiro tá lá atrás ainda Tem o calça, tem o calça, tem o calça Vai, 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 vai Vamos, porra Jotinha, você é muito bom, moleque Calma, calma Jogaram pra caralho, velho Calma, calma Vamos, vamos, vamos Vamos todo mundo tomar magro E depois a minha avó tá pra conversar Vamos, porra Obrigado, Deus Por eu ser o pior do time Vai ser assa, gente Lotus era o mapa dos caras, dói Pô, eu só quero falar um negócio pra vocês Olha o tab Pô, o Jotinha é bom demais, cara Não tem como Ô, Jotinha, você é bom demais, cara Você é bom demais, cara Pô, o Jotinha é bom demais, cara Pô, 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 pô Pô, 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 pô Obrigado. Eu quero saber da minha torcida. Cadê minha torcida aqui? Cadê a galera do chat? Voltamos. Jogaram muito, família. O João Goleiro, o que eu te falei? Me fala o que eu te falei da Lotus. Me fala. Me fala. Eu ia falar pra vocês, mano. O Jotinha me salvou bem lá, viu? Os caras que picou Lotus, achando que ia se prender. Ando de ruim. Eu falei pro João Goleiro. Eu falei pro João Goleiro. Nossa, Lotus não é fraca, João Goleiro. Confia. Não, não, não. Mas é a questão, Antônio. Eu sabia que a gente ia jogar split. É essa a questão. Eles banhiram split e eu sabia. Os caras do meu chat são muito mortos, cara. Ninguém fala nada. Seguinte, vamos dar um... Muta aí rapidão, Antônio. Ah, cara. Sabe o que eu queria falar com o meu chat, cara? Vou mutar os seis. Vocês estão mutados já. Não. Você viu, né, Mandinha? Você viu. Tá mutado já. Você viu, né, Mandinha? Você viu. Tá mutado já. Tchau. Calmei, calmei. Calmei, calmei. Sim, tá... Tá um a zero já. E vamos pro toco universal, porque o segundo vai começar. Relaxa. Relaxa que agora é... A gente ganhou o pick deles. A gente tá indo pro nosso pick. Se nós ganhar, é Deus na causa. E é isso. E se nós perder, nós temos que jogar o último, né? Que eu esqueci qual que é. Mas vou pegar essa informação pra vocês da live agora, porque eu não lembro. Tô também. Tô, 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 tô. Ah... O último mapa, se precisar, é Heaven. Ih, Guibão foi de EI. Guibão foi de F. Quanto isso, eu vou fingir que eu não tenho live de novo. Tchau pra vocês. Não olharem o chat. Cadê o Guibão? Não! Não! Lindo. Lindo. Caralho, né? Fodendo. Ô, dito isso, o Kana, né? O cara foi MVP do mapa mesmo. O cara é pica mesmo. Ele matou 24, passou a informação. Dito isso, eu dei mais assistência que o Montanha teve de kill no round. Vambora! Você não é horrível, cara. Você tá fazendo a sua função, mano. Os caras não foram IB um round, mano. Na verdade, Montanha, você fez a sua função que é botar medo nos caras. Os caras não vai no seu bombe, pô. Os caras não vai no seu bombe, cara. Ô, o João Goleiro beitou, hein? O cara morreu 13 vezes, só. Puxou? Nossa! Tá? Tá? Não. 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 Obrigado. 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 Cara, mas você buscou o round, isso que importa e foda-se. Ou, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É... Esqueci, foda-se. Vamos pra cima, é isso. Alzheimer bateu forte. Jesus. Ah tá, lembrei. Ia ser muito foda se estivesse passando transmissão lá no negócio. No CDL. Nem precisava a Noita jogando lá. Só de Noita aparecendo lá gera grande coisa. Tá ligado? Fazer igual na BGS. Tem aqueles campeonatos que ninguém liga, mas só do povo tá passando lá do lado já é bom? Carai, deu gente lá hoje, hein? Puta que pariu. Todo mundo tá postando, cara. Oi. Que plano. Mas... Ah, ela funciona se tiver varanda, né? Ué. Ah, é mesmo. Não, não, não. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Calma. Tô marcando varanda, pode ir comendo. Tem? Quê? Tem outro? Ah, viado. Eu ia falar pra deixar pra eu bangar, viado. Assim. Ai. Recuo, meu. É ali. Acosta, acosta. Não, viado. O problema é que o cara tava escondido, viado, aqui. Aonde eu pinguei, hein? Não. Eu ia falar pra você guardar a sua bang, viado. Eu ia falar pra você guardar a sua bang, viado. Meu. 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 Caralho, não trava não, viado Calma aí, moçada Vamos ficar aqui mesmo Vamos ficar aqui mesmo Precendo fazer barulho Será que rola? Não rola Céu, 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 céu Nem sei da onde Peguei, peguei, peguei Comeu, 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 comeu Pincel Menos noventa Os dois, os dois, os dois Os dois levam Tô cruzado, tô cruzado Tô cruzado, tô cruzado Vamos, porra Vamos Vamos, caralho Vamos, caralho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pega Cês tão tudo de coisa? Buceta Vende, vende, vende e compra Vende e compra Vende e compra Vende e pega Vende e pega aqui Vende e pega aqui Fiz bosta Tô indo, 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 é porque eu fiz bosta Eu vou fazer outra Fiz Tem outro, tem outro perto Tem outro perto Banguei CT, banguei CT Não tem CT Tem, tem fundo, tem fundo, tem fundo Tem fundo Boa Cadê? Me dá a cover da direita Pô, pedi cover, venda Calma aí que eu vou pegar a info do CT Tem aqui, tem aqui já Tá na minha direita aqui perto Em 5 eu tenho bangue Comi, 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 comi Vambora Tem, tem vandar em algum lugar? Não tem, né Não, era espectro, pô De vandar, o de espectro Tá Tira a cara pra não ser exportado Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, Jotinha Cuidado, avança aqui A Jotinha avançou o último round Eu vou poupar Eu vou poupar Vambora Ai, a Jotinha, a Jotinha, a Jotinha Boa, Guibão, vambora Tem outro, tem outro, tem outro Ah, foi mal, foi mal, foi mal Calma aí, pode passar, pode passar, pode passar Tá, 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 tá Pode passar, fecha Fechei Caralho, foi mal, Guibão Te segue demais Vambora, tá todo mundo com 100 Eu tenho o lobo pra jogar Eu vou, eu vou vim, eu vou vim Que dá pra jogar clutch Mano, eu vou literalmente só esperar pra jogar com o lobo aqui Vambora Não é caça Eles não tem dinheiro pra próxima Viado, não tem dinheiro sobrando, viado Ó, tem meio Vamos, Guibão Aham Tem banho pra abrir Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Valeu, valeu, valeu Valeu Aí, ó Se nós mata ele, ele ficava com 1500 Aí Eu bongo dentro do bombe Eu bongo dentro do bombe Eu vou atrás Eu vou atrás e bongo depois dentro do bombe Picou Boa Banguei dentro do bombe Tem dentro do bombe Tem dentro do bombe Tem dentro do bombe CT Calma aí, eu vou pagar CT Não tem 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 CT CT agora CT agora Tá CT CT, CT, CT CT e mercado CT e mercado CT e mercado CT e mercado Jota Comendo esquerda Vamos, porra Boa 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 Guibão Não Não tinha percebido que eu tava com bang Vocês me lembram, mano Porque eu sou meio Eu tenho Alzheimer, véi Real Dropa, dropa, dropa Lembro Lembro, lembro, lembro Mano, deixa eu bangar pra não ir picar meio Mano, nem precisa Tá Nossa, varanda Olha a varanda alguém, pelo amor de Deus Tô cravado varanda Tô cravado varanda Pega spike aqui, junguleiro Pega spike, junguleiro Vai, 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 vai Pode ir, pode ir, junguleiro Pode ir que eu tô marcando Vambora Relaxa Relaxa que eu vou olhar CT Relaxa que eu vou olhar CT Não tá perto Não tá perto Se Eu tô marcando meio, véi Parece que tá CT, véi Tá não? Mercado é impossível tá, tá? O que bom tá CT Eu tô meio Impossível ter mercado É impossível ter mercado, véi Não tem meio Não tem meio Não, ele tem dinheiro pra comer ele, pô Pra oferecer 2 mil pra ele, dá certeza Nossa, ele salvou Deixa eu jogar aqui na B Esse round Sim, sim, sim Aham, aham Ou, faz o seguinte Dá spike, dá spike Espera 5 segundos pra jogar Vamos ver o que que ele faz Vou fazer a bang agora Ó, tava perto Tava perto aqui Era a Raze que tava perto Eu vou Eu vou fazer outra aqui Pra fingir que não é picou E limpou Tá, não tem ninguém Eles deram Deram o mercado O coisa pra nós Ah, é bang ou varanda Montanha, abre aí Eles tão forçado de pistola Tão forçado de pistola Segurei mais um aqui Segurei mais um aqui Ó, tinha um mercado, tá Varanda é minha Varanda atrasada é minha Cuidado do CT aí Ó, que o Joy tava aqui Comigo Que o Joy tava comigo Parece que Parece que tá Tá vindo pro meio, mano Sei lá Tô cravado o meio aqui Eu não vou deixar ele sair da garagem Ah, tá base Boa Bora Vamos Ó, montanha Você não tá mutado não, viado Eu não tô te escutando Faz uns três rounds De twist tá mutado É o C mesmo, pô Eu tenho um bang pra vocês abrirem Cego Dois varanda Dois varanda Abriu o meio, o homem Eu vi Eu tô marcando Eu tô marcando O homem tá miado O homem tá miado Levou dois tiros Ele abriu antes da smoke Eu certeza que eu acertei ele Tá aqui Tá aqui dois Tem dois ainda no jardim Eu vou olhar costas aqui Eu vou olhar costas Eu vou olhar costas Vocês jogam junto aí Que eu vou olhar costas Mano, eu acho que eu tô bem aqui, tá Vocês querem que eu ult Pra não ganhar esse round? Mano, tem três pro A Três pro A Tem um no meio do bombe, velho Tem um atrás da verde Atrás da verde Não, é atrás da verde É embaixo do céu Pô, não vi o cara passando não, viado Valeu, mano Guibas Ô, eu já tinha Eu tinha a info Só da traida verde Esbangar pra facilitar pra nós Acabou que atrapalhou Foi, irmão Vixe, ele tirou a info do meio também Cuidado do meio Cuidado do meio Cuidado do avanço do meio Não tem meio avançado Eles dominou a varanda Varanda é deles Mano, e se nós entrar meio mercado? Se nós entrar meio B? Mano, eu bango aqui pra nós passar, mano Vai dar bom Eu vou bangar Tô cego Tô tentando Calma aí Ai, caralho Mercado, mercado, mercado Dois mercados Esquerda, esquerda Valeu, montanha Valeu Tá, tá Vamos trabalhar Que nós ainda tem dinheiro Relaxa Caralho Eu deixei minha água lá na sala Vai se fuder Tô tentando Obrigado. Não, não. Não. Mano, é porque... É pra nós conseguir entrar rápido, velho. A minha bang ajuda muito mais, mano. Tá. Caralho, que varo, que varo, que varo, que varo. Jogou, Leiro, eu bango pra você sair. Ai, caralho, errei o timing. Tá bom, tá bom. Eu vou jogar vinho. Eu vou jogar do vinho. Mano, literalmente eu givei. Quebrou, quebrou coisa. O monta aí tá jogando costas. Não, tira a cara, Jota. Tira a cara. Eu tenho pássaro em 10. Comeu, tá? Comeu, comeu, guiba 1. Boa! Eu tenho pássaro em 5. Tenho pássaro em 5. Calma. Comendo, comendo, Jotinha. Comendo. Tenho pássaro. Vambora, porra. Caralho, mano. Vambora, vambora. Foda-se. Foda-se. Ganhamos. Foda-se. Mano, a Jot, a Jot joga A, certo? No máximo que ela vai fazer, é abrir meio. No máximo que ela vai fazer, é abrir meio. Só esmocar esse mercado e nós come. Tá, fica aí que eu vou bangar na direita. Quem que vai abrir aqui comigo, hein? Vai ter passado, vai ter passado. Nada. Smoke a mercado, boa. Vamos, vamos. Eu vou comer CT. Comer CT não, vou... Tem CT já. Tem CT já, a Jot. Peguei a Jot. Peguei o homem. Mata, 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 mata a ult. Vou pegar a info do CT. Tem CT. Vou usar lobo pra saber. Tá, tá perto, tá perto, tá perto. O que eu recuei? Nossa. O cara tá lá na casa do caralho. Boa, Jotinha. Boa. Vamos, caralho. Vamos embora. Jotinha, você tá amassando, pô. Vamos embora. Pô, o que o Jotinha é cometer crime isso aqui, é brincadeira. Ainda bem que ele mutou o microfone. Aham, beleza. A parte... Depois do suco, ninguém ouviu nada. Graças a Deus. Tem dentro do bomba e eu faço outra pra entrar, que é bom. 3, 2, 1, fiz. Ó, comeu na direita, comeu na direita. Ah, e tem... Comeu smoke, comeu smoke. É. Ó, seguinte, joga com calma que dá pra ganhar ainda. Caralho, velho. A gente comeu smoke, mano. Que merda. Mano, vai tá aberto o meio, tá? A gente, certeza. Mano, tem drone, tem drone, tem tudo. Joga 6-3 junto. Não inventa de deixar um Lurker. Tá vendo? Se tivesse junto, pô. 1x5. Vai, montanha. Vai, montanha. Ai, mano. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Se quem for jogar comigo, já saiba que vai ser muito no nosso bomb. Não, jogou o Lira. É porque se os caras tiverem visto, eles sabem que pra entrar aqui, não... Se juntar o 5 é foda. Vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo? Cadê o vamo? Não tô escutando, pô. Nada. Tem info do meio? Não. Tem info do meio? Tá, tá. Calma aí que eu vou olhar meio aqui. Que o Joy meio... Peguei que o Joy. Peguei que o Joy Costa. Eu tenho bug, eu tenho bug, eu tenho bug, eu tenho bug. Calma, calma. Ai, não quebrou, véi. Ó o homem. Peguei? Vamo, porra! Vamo! Caralho, véi. Achei que eu tinha quebrado a porta, viado. Que bosta. Vamo, porra. Tem xerife aqui, né? Vamo, porra. Viado, cês esqueceram que aqui o Joy tava à costa, mano. Ainda bem que eu fui lá olhar. Dropo demais. Mano, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou jogar pra... Eu vou jogar pra garantir, véi. Tá. Tem A pra caralho. Tem A pra caralho. Jague V, o Bomb. Eu vou pegar info de quantos aqui. Calma aí. Tem 3 aqui. 3 aqui. Ai, cara. É quase que eu morri. Não tem varanda ainda. Mano, é 3. É 3 a pra mais no ar, tá? Tem varanda. Tem varanda. Tem varanda. Tô com 10 de vida, recuei. Jongoleiro. 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 Troca comigo. Troca comigo. Pega aí. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Ah, você tá de Bulldog? Não, não, não. Falei bosta. Fiz bosta. Varanda tava muito perto. Era Sky, véi. Mano, eles tão insistindo aqui ainda, véi. Varanda. Varanda e comer no bar. Comer no ar também. Ó, Spike. Ai, comer smoke. Céu, 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 céu. Céu. Céu, os dois, os dois, os dois. E a Spike é de vocês. A Spike é de vocês aqui. Os dois tão céu. Um jardim. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Ganhamos. Tá bom, tá bom, tá bom. Só nem aparece que não é ganhou. Vambora. Tem espectro aí, ô. Que bom. Boa. Mano, eu acertei um tiro. Isso é brincadeira. Me dá esse Spectre aí, véi. Ou seja, dropou pra alguém? Já, né? Tá bom. E bom, eu vou bangar direto aqui. Se der bom, eu vou pro vinho. Se não tiver ninguém. Daí eu jogo... É, eu vou jogar pro clear aqui. Mano. Ô, smallcaro varanda, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mano, pode ter na sua esquerda, viu, guibão? Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Segura. Segura, segura, segura. Não tem ninguém em garagem. Eu tenho outro pássaro já. Tem um aqui, ó. Ah, e tem Nilba, tem Nilba. Eu ia bangar pra limpar ele, pô. Boa. Ah, Raze refugiu. Não, e tem mais arma que eles, velho. Eu vou jogar de Spectre e Colete 2 mesmo? Mano, eles abriu só no pistol. Mas, tipo, e ainda abriu recuado. Ah. Não tem, ó. Ó, eu tô no vinho. Eu tô no vinho, escuta. Eu tô no vinho. Mano, come lá. Come lá que eu seguro a sozinha aqui. Pode ir lá. Pode ir lá, 6-2. É, tudo lá. Calma, 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 calma. Não joga solo. Não joga solo. Não joga solo. Tem 4 contra 2, pô. Eu tenho bang e cachorro também. Calma aí. Ô. Vou fazer bang lá no fundo. Vamos, caralho. Alguém tem arma boa aqui? Tinha. Pode, pode, pode. Nossa, podia ter deixado eu pegar do ult, viado. O Guibão tá... O Guibão vai fazer piquear, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu só vou fazer a bang pro Guibão aqui. Você vai picar ou você quer que eu faça o info? Picou. Não tem nada, velho. Eu vou pegar a info do meio, tá? Tem varanda, tem varanda, tem varanda. Tão recuado, tão recuado. Relaxa, relaxa. Tão recuado. Fica um comigo aqui, mas aqui... Ó, eu fechei... Eu fechei jardim. Ele só pode vir do céu. Tá? 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 Eu tenho pássaro em 3 pra pegar a info. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui perto. Não tá aqui perto. Escuta. Não tá aqui perto. Deixo. Mano, ou eles vão jogar varanda ou vai ser pro B, velho. Não tem outra opção. Não. Eu vou pra base. B, 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 B. Ai, comeu, velho. Boa. Boa, calma. 3x3. Tem ulti, tem ulti, tem ulti. Mano, tem duas ulti. Tem em garagem. Jotinhas, tem drone e ulti. Ó, é um fundo e um aqui, ó. Atrás da caixa. Valeu. Valeu, valeu. Caralho, a Sky comeu o bombe, velho. Caralho, eu não sabia. Achei que ela tinha recuado no seu smoke, o goleiro. Ela fez foi comer. Mano, quando... Não, pô. Só um que não tem, pô. Mano, vocês tinham que ter prestado atenção que eu fiz o pássaro avançadaço, mano. Tipo, os caras iam ter que tá muito no... No desespero pra entrar aqui. Mas ele esperou o meu pássaro pra jogar, tá? Não tem A. Não tem A. Não tem A. Não tem A. Voltando? Não, não tão não, pô. Eu tô indo no garagem. Boa. Calma aí que eu tenho o lobo. Atrás do bombe. Vamos! Vamos! Vamos, porra. Falem do meu lobo. Falem! Pô, é... Eu sacrifico... Eu sacrifico, vai. Eu não tenho dinheiro, não. Calma, João Goleiro. Falta um. Tem aqui. Tem aqui no A. Tem aqui no A. E vai ser rápido. Eu até outei já. Até outei já. Mano, é pau duro aqui. Tem um... O 5 aqui. O 5 aqui. O 5. O 5. O 5. O 5. O 5. Eu e o Igbal não estamos jogando... Eu estou jogando varanda. A gente voltou. A gente voltou. A gente deu o dash para trás. Ai. Fui esquerda. Fui esquerda. Fui esquerda aqui, ó. Vamos. Calma aí, calma aí. Deixa a ulti. Deixa a ulti. Vamos. Vamos. Vamos, porra. Vamos. Vem cá, Jotinha. Vem cá, Jotinha. Vem cá, Jotinha. Acabou. Vem cá, Jotinha. A elétrica. A elétrica. A câmera está aqui, cara. Foda-se onde está a câmera. Nunca duvide de elétrica. A Prod criou o maior monstro de todos os tempos, cara. Fica campeão de magro nessa bosta, esse intercurso. Dito isso, a Prod foi o maior incentivador da elétrica, tá? Só digo isso. Ó, de gratuito. Foda-se onde está a câmera. Foda-se onde está a câmera. E aí? Porra. Fica campeão de magro nessa bota. Fica campeão de magro nessa bota. Fica campeão. Pabra. Fica campeão. Porra, rapaz. Eu tiro Caralho, porra Voltei, chat O que vocês tem pra me falar? Cara, não é que não lembrou da prod É porque vocês criaram um monstro, cara Vocês criaram um monstro É o pior time do ICTE, porra Caralho, ô João Goleiro Eu fiz a minha na Lotus que eu falei que ia fazer, cara Dito isso Será que eles Coroam a nós no intercurso agora? Vamos lá Ai, ai Ai, ai Valeu, Wesley Você é pica Ah, mas nem fudendo Que vocês vão nessa porra Eu vou ter que ir, velho Ah, mano Vocês não vão fazer eu ir, não Cara Eu que vou levar ele, mano Ah, mano Então é isso, pô É intercurso Ah, vai tomar no cu do seis, porra Eu só queria descansar, cara Ah, no Michigan No Michigan, mano Mano Onde você mora, velho? Ah, tô ligado Tô ligado Mas aí é fora de mão pra mim, mano Tá ligado aquele sinaleiro do beirabão Lá embaixo? Você ficar lá pra mim já é perfeito, mano Caralho, filho Caralho, filho Olha aí Vocês falam de nós Mas quem aló pra vocês, mano Os caras falam que nem jogou, filho Vambora Valeu, moçada Que assistiu aí Tamo junto Valeu Que acompanha a jornada intercurso aí E é isso Tamo junto No que vem tem mais E valendo ponto Se Deus quiser Falou, falou Boa noite, moçada Tamo junto